Não fale mal da minha roupa, nem das frases que saem da minha boca Só porque eu faço parte de uma vida que chamam de louca Não sou eu que quis assim, foi por falta de opção Se eu pudesse seria um doutor e não portaria um trezoitão Não sou eu que quis assim, foi por falta de opção Se eu pudesse eu seria um doutor e não portaria um trezoitão Foi você que quis assim, agora quem foi espelho Eu tô daquele jeito Eu tô daquele jeito Eu tô daquele jeito Joga o pé, pô, né? Joga o pé, me nega, joga o bate não Se liga e não pega, já que o bagulho tá encheio Eu tô daquele jeito Eu tô daquele jeito Joga o pé, me nega, joga o batidão Se liga e não pega, já que o bagulho tá encheio Eu tô daquele jeito 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 Eu tô Não fale mal da minha roupa, nem das frases que saem da minha boca Só porque eu faço parte de uma vida que chamam de louca Não foi eu que quis assim Foi por falta de opção Se eu pudesse eu seria um doutor e não portaria um trezoitão Não foi eu que quis assim Foi por falta de opção Se eu pudesse eu seria um doutor e não portaria um trezoitão Foi você que quis assim Agora quem foi espelho Eu tô daquele jeito Eu tô Daquele jeito Joga o pé, me nega, joga o batidão Se liga e não pega, já que o bagulho tá estreito Eu tô daquele jeito 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 Vitinho CDs Enrico Divulgações Querem se criticar Vivendo nesse mundo cão Eu corri entre o outro e o meu E me encontro como matrão Por que tu tá daquele jeito?